Sinceramente O meu desejo era ter você pra sempre Poder te amar e ter certeza de que nunca mais Eu ia te perder Sinceramente Mais do que eu ninguém te amou e nem vai te amar Isso eu posso até jurar Meu amor Alguém como você Eu nunca mais vou encontrar Meu bem Se você lembra ainda O que fomos Nossa vida Nossos sonhos Então por que você não volta Pra viver nosso amor Assim Esse vazio Que a gente sente Não ia nos maltratar Não ia nos dividir E essa monotonia De finais de semana Deixaria De existir Pois íamos nos amar mais Cada vez mais Meu bem Se você lembra ainda O que fomos Nossa vida Nossa vida Nossos sonhos Então por que você não volta Pra viver nosso amor Assim Assim Esse vazio Que a gente sente Não ia nos maltratar Não ia nos dividir E essa monotonia De finais de semana De finais de semana Deixaria De existir Pois íamos nos amar mais Cada vez mais De finais de semana De finais de semana De finais de semana De fimais de semana Pode ser ath De fimais de semana